Música Sábado, 9h40, eu não sei porque eu sempre começo falando o dia e o horário Mas enfim, é só para as pessoas se situarem no vlog Está todo mundo cheio de roupa, na verdade eu acho que aumentou a temperatura agora Porque quando a gente acordou estava 10 graus E graças a Deus deu uma aumentada um pouco, apareceu o sol E a gente está indo para um piquenique, o colégio do Nicholas e do Thomas Inventaram um piquenique num dia frio pra caramba, numa época super fria Ao invés de inventarem um fondão, qualquer coisa parecida, mas inventaram um piquenique E não tem, não dá no mar, não deixava as crianças no dia, no sábado em casa É verdade Para de ser menudo, sabe, se for fazer isso, fazer isso Num verão, claro, meu, piquenique é coisa de verão Não, não é coisa do tipo de inverno, você não vai para um piquenique cheio de roupa Porque você vai na Rússia É, então tem a outra alternativa, na verdade na Rússia isso seria o verão Tipo, estaria todo mundo feliz, indo para a praia e tal Mas enfim, vamos para um piquenique de invernal no colégio do Nicholas e do Thomas Estamos no piquenique dos meninos Está bem bacana, olha só Dá um visu no geral aqui Olha, as pessoas estão fazendo piquenique Enfim, está bem legal Olha lá, vou virar aqui de novo para vocês Não, muito não O que ela quer? A gente esqueceu a toalha Por isso que a gente teve que agora arrumar um lugarzinho para poder pôr as comidas Porque a mãe aqui, na hora de fazer a comida E as coisas, esqueceu a toalha Senão a gente estaria na grama também Mas Dá nada Nossa, achei que aquele menino estava tomando uma lata de cerveja Mas não é uma garrafa de chá É uma coisinha de chá Pois é, quando eu olhei rápido, eu falei What the fuck? Olha lá, aquele ali que acabou de sair dali Que começou a correr É o Nicholas e o Thomas É um daqueles que estão correndo Lá no fundo Enfim, esse clube é bem bacana Eu e o marido estamos planejando Acho que ficar sócio Provavelmente ficaríamos Daí vai precisar ser bacana Ó, tem uma quadra bacana de De tênis, ó, que legal Eu não sei jogar tênis, mas posso aprender Não creio que seja uma coisa muito difícil Acho que é mais fácil aprender tênis do que Do que futebol, com certeza Oi, Thomas Eu bati aqui no metal Sério? Sério Ai, tadinho do meu amor Olha lá o Nico Thomas, eu acho que essa camiseta já não dá mais pra você, sabe? Depois que você usar hoje, ela tá muito curta Depois que você usar hoje, a mãe vai tirar e já vai guardar Amor, eu tô perfeita Não tá, não Acho que ela é seis Não, oito Nossa, oito e pequena desse jeito Gente, uma coisa que tá me incomodando nesse lugar que a gente encontrou pra comer É essas bexigas aqui, ó What the fuck, sujeira Agora sim O meu marido chupando a mão da bebê Pare, Elisa Deixa a mãe já vai guardar esse aqui Eu vou limpar a mão dela Você quer mais um pano? Não quero Tá começando a ficar calor terrível esse sol Sério? Eu não gosto do sol do inverno Ai, eu adoro Eu sinto como se eu estivesse descongelando, assim, sabe? É nem tordido Sério? Aí você põe roupa, aí eu começo a me esquentar Ai, tira a roupa, amor Eu acho que eu vou tirar essa jaqueta aqui daqui a pouco Daqui a pouco a gente tem que ir, né? Ah, logo Tô Olá Elisa Olá, meu amor Tô gravando? Tô As crianças tão ali Cadê as crianças? Tá roli Olha lá, o Gabriel tá ali Cadê o Nicolás e o Thomas? Gente, perde criança no meio desse negócio Olha lá Eles estavam nesse troço aqui Bem bacana Achei que eu ia passar mais frio aqui Na verdade eu não passei frio Nico Nico Tá legal Nico Chama teu irmão e vem Vamos que a gente tem que ir no Walmart ainda Então, gente Sábado bem gostoso Cadê o todo? Mais do que eu achei que ia estar Eu achei que eu realmente ia passar frio Tava frio Tava na hora Foi muito legal O clube não é só isso aqui, né? Não Tem mais coisa Vamos pra lá Vamos pra lá Lá, pra lá, onde tá? Lá, pra lá, lá Deve ter um site, né? Pra gente dar uma olhada Nas instalações Opa, a moça vai pegar pão de queijo Traz dois aí Opa, cadê o ícone de tomo? Porque você não é Não tem muita gente Nico Aqui, ó Nesse amarelo Será que é lindo? Vamos Lindo, vambora A Elisa Acabamos de sair do Walmart Fomos comprar leite lá Porque o nosso leite só tem no Walmart Na verdade tem no Walmart E num outro Que agora eu não me lembro qual era Mas só tem os dois Não, acho que é só no Walmart Acho que eu tô me confundindo É só no Walmart E quando eu chegar em casa Eu vou mostrar pra vocês as compras Igual eu fiz da outra vez Pra vocês verem Que a gente compra Tá? Beijo Oi, voltamos do mercado É, fomos pro mercado Já voltamos Tinha voltado o passeio Depois a gente pode ir pro mercado E agora a gente já voltou E é 5 da tarde já E assim O principal motivo Da saída de hoje Foi leite e carne Na verdade Mas acabamos comprando outras coisas Ó, leite é aquele ali Que a gente usa Que é esse aqui É o leite É muito bom Super recomendo E carne que meu marido agora vai separar Carne que meu marido agora vai separar E pôr no congelador e tal Mas fora isso Comprei farinha de arroz Essa farinha eu uso de fazer bolo Ontem fiz bolo de cenoura Inclusive que eu levei pro Pro piquenique E ficou, gente Muito gostoso Ela substitui completamente a farinha de arroz De... A farinha normal De trigo Ó, a farinha de arroz Custa 3 e pouco Tipo, não é caro É um pouquinho mais caro Que a farinha comum Aí comprou um açúcar mascavo Orgânico Olmos Aí aqui tem uns doces Aí aqui tem uns bolos Que eu compro Eu sempre compro o não transgênico Que pelo menos não tenha Nenhuma etiqueta aqui de transgênico Ó Esse da Sol também não tem Então esses dois eu compro não transgênico Sempre busco saber se tem transgênico ou não Aí compramos o creme de leite Leite condensado Aí aqui esses sucos que são super bons Tudo bem Que é suco de verdade Não é... Não tem adição de açúcar E nada corante Nem nada disso Então são bons É que eu comprei um monte de besteira Porque a gente vai no cinema hoje à noite Aí com as crianças É, e vocês dois É pra vocês estarem olhando Os ligadores E por isso que a gente comprou umas besteiras Então tá, gente Vou cuidar da... Da tropa lá Que tá... Que tá apavorando Ó, ó Tá, gente Beijo Depois eu ligo de novo Tchau Nossa, amor Ganhou agora Indo pro... Ó, ligando a luz E... Indo pro cinema Agora com as crianças A Elisa ficou com a avó A Elisa ficou com a avó Em casa E os meninos também Vai ser a noite só Nossa E dos meninos E a gente vai assistir os vingadores 3D 3D não é? É 3D É 3D Ai, eu esqueci de pegar aqui o teu negócio Agora, olha... Agora é o meu negócio Então tá, gente Depois a gente volta Então eu volto e digo pra vocês que a gente gostou muito. Com certeza. Eu não tenho dúvidas. Também é verdade. A parte mais legal é quando todos estão reunidos no meio e começam a ter a câmera ali. Sabe qual é uma das partes mais legais que eu achei do filme? No começo, onde pega a câmera de lado e estão todos eles assim, tipo, atacando os inimigos. Onde a Romanov está dando uma voadora na cara do cara, tipo, bem no comecinho. Eu achei mó bacana o esqueminha romantiquinho dela com o Hulk. Dela pegando o Hulk? Ai, eu achei tão bonitinho. Mas olha aí, o Hulk foi embora. O Hulk foi embora. Pô, mas por quê? Ficou chateado. Ah, esse Hulk é muito sentimental. Não é sentimental, cara. Você viu o estrago que ele faz com as coisas? Todo mundo ali cagou, tipo... E daí? Entendeu? Todo mundo meteu a pata. Aí só ele fica tristinho e vai embora. Não, mas é que o cara é muito inscritível. Ele perde a consciência. Mas tá, então sei lá. Quer ouve com os seus problemas. Arrume, não saia fora. E like a mulher amada pra trás. Ele vai mudar. Enfim, amor. Pode ser. Adorei. Muito bom. Muito bom. Tchau, tchau.